Último dia para a contestação do auxílio emergencial. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hoje é o último dia para a contestação do auxílio emergencial para aqueles que são informais, desempregados e autônomos. Quem perder este prazo poderá não conseguir receber o benefício este ano. A contestação do auxílio emergencial desta vez, porém, exclui beneficiários que tiveram o benefício negado no início do mês. Para este grupo, o prazo para contestar a decisão encerrou na última segunda-feira, dia 12. Já os beneficiários do Bolsa Família podem realizar a contestação do auxílio emergencial num prazo maior. Para chegar aos beneficiários do auxílio emergencial este ano, foi realizada uma consulta no Banco de Dados do governo. Apenas quem recebeu o auxílio emergencial em 2020 e movimentou os valores poderá ser contemplado este ano. Uma nova rodada para inscrição não foi aberta até agora. Neste cenário, o número de beneficiários do auxílio emergencial 2021 foi reduzido e caiu para 45,6 milhões de pessoas, número inferior aos quase 68 milhões de brasileiros que receberam o auxílio no ano passado. Com isso, o corte para este ano alcançou mais de 22 milhões de pessoas. Para contestar a decisão, será necessário consultar o auxílio emergencial 2021. Na sequência, se você tiver o benefício negado, poderá visualizar o motivo e selecionar solicitar contestação. Uma pergunta ainda aparecerá questionando se o beneficiário tem certeza de que deseja dar sequência ao processo de contestação. Em caso de dúvidas, pode-se entrar em contato com o Ministério da Cidadania pelo número 121 ou ainda por meio de formulário online na ouvidoria. Veja as regras básicas que determinam quem pode receber o auxílio emergencial ou não. Ter renda per capita inferior a meio salário mínimo, atuais R$ 550,00. O valor da renda per capita é calculado pela soma dos ganhos de cada um dividido pelo número de pessoas que residem no mesmo local. Possuir renda total inferior a R$ 3.300,00. Não ter vínculo empregatício ou não ter recebido há pelo menos três meses. Microempreendedor individual. Desempregados. Beneficiários que receberam auxílio em 2020 e movimentaram os valores. Entre muitas discussões e críticas sobre qual seria o valor e número de parcelas adequadas para o auxílio emergencial, o governo já bateu o martelo e iniciou os pagamentos. Ao todo serão quatro parcelas com valores que podem variar de R$ 150,00 a R$ 375,00. Sendo pessoa que mora sozinha recebe R$ 150,00. Famílias com mães de uma pessoa e não dirigidas por uma mulher recebem R$ 175,00. Famílias com mães, chefes de família recebem R$ 375,00. Famílias com mães, chefes de família. 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 A CIDADE NO BRASIL